É, vamos ver o trailer do Star Wars antes de meter o pé. É isso aqui, história e trailer? Querido e estimado telespectador, venham conferir nosso site rbstore.net Em minha empreitada como gamer, sempre acompanho as melhores ofertas de hardware por lá. Ainda é possível acompanhar o histórico de preços. Acesse hoje mesmo esse site que irá te ajudar a enfrentar... Arrepiante taxinha do amor! E aí E aí Each of you represent some of the most powerful criminal organizations in the galaxy. Pikes, Crimson Dawn, Huts. It's a golden age for the underworld. The Empire controls every corner of the galaxy, but they're distracted by a rebellion that won't quit. It's an opportunity to make millions. Kay Vess, the underworld's favorite new scoundrel. He is last. What do you want? Zarek Besh. They're new, rich, and lethal. You crossed their boss, Slyro, and now he wants you gone. Rob his fortune, buy your freedom. This job, it's a death wish. I'm in. Out here you live and die by your reputation. You want to survive? Know the players. You're new to this world. What's your problem? Come back when you're not. Daba, right? Look, don't try anything. I got a whole crew surrounding this. Okay, we're skipping that part. For about as long as I can remember, it's just been me and Nick's. Look at this monster, man. Doing what we have to do to survive. This job is my one shot at freedom. But if we're going to pull this off, we need the right crew. And the right ship. Yes. Hang on. I hire you, because you are one of the best hunters in the Outer Rim. She's more connected than you let on, Slyro. The best is mixed up in something bigger. The Outer Rim is a dangerous place. Everyone is fighting for their piece of the galaxy. But all I want is to live free. So I'm going to risk it all. Hold on, Nick. Star Wars Outlaws. Pre-order available now. Cara, vamos ver isso aqui. Olha a diferença que era. Tipo assim, olha lá. Em progresso, né? Não representa a qualidade final. É melhor do que a qualidade final. Isso que é f***, né? A qualidade final é pior. Bom, cara. Eu quero aquele estripe de luta para partes amanhã. Olha a diferença da mulher para aquela. A primeira coisa é não estar rodando no Playstation nem no Xbox, né? Se isso aqui for verdade, o que também não é. Valeu, Luiz. Luiz. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Aqui tá muito Ubisoft, né? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, 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 não, não.